Finalmente, vamos então calcular a DDP de uma pilha. DDP que quer dizer diferença de potencial ou FEM, que quer dizer força eletromotriz. Vamos lá, DDP padrão, tá? Se é DDP padrão, todos concordam comigo que eu posso escrever ΔE0. E0 é potencial padrão, ΔE0 é variação desses potenciais, tá? É a diferença, é DDP. É assim que funciona. A DDP de uma pilha ou qualquer DDP de qualquer fenômeno de oxirredução é calculado dessa maneira. Potencial padrão. Vamos chamar o potencial de redução, tá? Potencial padrão de redução de quem se reduz, menos o potencial padrão de redução de quem se oxida. Essa é a fórmula geral pra cálculo de DDP de processos eletroquímicos. Você vai pegar a DDP, o potencial padrão de redução de quem se reduz, e subtrair do potencial de redução de quem se oxida. Assim você calcula a DDP de qualquer eletrodo. Só que tem o seguinte, se você tiver certeza que você tá diante de uma pilha, aí presta atenção. O que eu vou fazer aqui é uma variação. É a DDP de uma pilha, mas aí você tem que ter certeza que tá diante de uma pilha. Vê se vocês concordam comigo. O potencial de redução de quem se reduz é o maior de todos. Por isso ele se reduz, porque ele tem maior vontade de se reduzir. Pilhas são espontâneas. Então o potencial de redução de quem se reduz é o maior. E o potencial de redução de quem se oxida é menor. Por isso ele se oxida. Então observa que se for uma pilha, você vai ter certeza de que o potencial que você vai colocar primeiro é sempre o maior. Subtraindo do potencial menor. Daqui você tira, obviamente, que a DDP de uma pilha tem que dar sempre o quê, pessoal? Maior do que zero. É o maior menos o menor. DDP de pilha dá sempre positiva, mostrando que a corrente elétrica está sendo gerada, produzida na reação. Beleza? Tranquilo? Então só pra fechar. Calcula aí junto comigo a DDP da pilha de Daniel. Lembra aí dos potenciais que estão no take anterior. Se não lembrar, não tem problema não, que eu vou te dizer. O potencial de redução maior era o do cobre. Tanto é que ele se reduziu. Que era mais 0,34 menos... Vou até botar em outra cor aqui. Menos o potencial de redução do zinco. Que era menos 0,76. Sendo assim, a DDP da pilha de Daniel vai ser o quê, gente? Isso aqui vai positivar 1,10 volts. Essa é a DDP da pilha de Daniel. 1,10 volts. Uma DDPzinha pequena, mas é assim mesmo. Aliás, é por isso. Porque as DDPs são normalmente pequenas, é que se constroem baterias de pilhas. O que são baterias de pilhas? São pilhas associadas em série, que vão, então, obviamente, alcançar a DDP que você precisa para o artefato, para o rádio ou para o controle remoto. E aí se faz uma associação de pilhas. Tá bom? Beleza? Anota isso aí.